Esse é o jeito de dizer as coisas Maltrada, xinga, grida, diz que nunca se acabou O que marcou? Vou vivendo a tortura desse amor Maltrada, xinga, grida, diz que nunca se acabou O que marcou? Vou vivendo a tortura desse amor Esse é o jeito de dizer as coisas Esse é o jeito de me olhar É quem faz machucar Esse pobre peito meu que chora Essa postura meio maquinar O que não se desfaz tudo agora A solução é só me amar Vou vivendo a tortura desse amor que chora Maltrada, xinga, grida, diz que nunca se acabou O que marcou? Vou vivendo a tortura desse amor Maltrada, xinga, grida, diz que nunca se acabou O que marcou? Vou vivendo a tortura desse amor Maltrada, xinga, grida, diz que nunca se acabou O que marcou? Vou vivendo a tortura desse amor Maldrada, xinga, grita, diz que nunca se acabou O que marcou, ouvindo a tortura deste amor